Muito se fala em mudanças climáticas e na emissão de gases de efeito estufa, inclusive em Santa Catarina. No programa de hoje você vai conhecer por que o mundo inteiro precisa se adaptar, como minimizar os impactos, os desafios da sustentabilidade e o que são os chamados créditos de carbono. Você já ouviu falar em créditos de carbono e o que isso tem a ver com o meio ambiente? É uma forma de compensar a emissão de gases na atmosfera, que se formam a partir de atividades produtivas na indústria, na pecuária. Assim, ajuda a diminuir o impacto causado pela emissão de gases que provocam efeito estufa e aumento de temperatura do planeta. Os créditos de carbono e os caminhos de um desenvolvimento mais sustentável são o assunto de hoje no Santa Inovação, que está começando. E para conversar então com a gente, recebemos de maneira remota o senhor José Lourival Magri, que é presidente da Câmara de Meio Ambiente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc. Ele também tem mais de 40 anos dedicados ao meio ambiente e é um especialista em química e poluição do ar e atualmente atua também junto ao setor privado. Magri, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante em termos globais, não só para Santa Catarina, mas a nível global. Verdade. Para situar então para quem nos assiste aqui pela TVA, os créditos de carbono surgiram como uma compensação, é isso? O crédito de carbono surgiu, tudo começou com a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável lá na Rio 92, com a convenção, onde nós tivemos aí três convenções, a convenção da biodiversidade, a convenção de combate à desidentificação e a convenção das mudanças do clima. Em 1994, o mundo todo, através da ONU, reconheceu que o planeta estava sofrendo com ações antrópicas, ações do ser humano, das atividades do homem, reconheceu que estava havendo mudanças do clima. E foram estabelecidos vários mecanismos, e um deles que foi registrado, que foi homologado em Kyoto, em 97, é onde foi o mecanismo de desenvolvimento limpo, que foram os chamados créditos de carbono. É o famoso protocolo de Kyoto. É isso aí, o famoso protocolo de Kyoto, que ele passou a entrar em vigência só em 2005. Tudo isso começou na Rio 92, em 1992, e depois ele passou a estar vigente no mundo em 2005, onde 192 países, dentre eles o Brasil, assinaram essa convenção, esse protocolo, onde foram estabelecidas metas para terem reduções desses gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, onde países desenvolvidos obtiveram metas para a redução de suas emissões. Foram estabelecidos acordos internacionais, onde esses países desenvolvidos deveriam reduzir as suas emissões. E os países em desenvolvimento, como no caso o Brasil, poderiam oferecer projetos onde estaríamos aí reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Então, como você falou, é uma compensação. Ou seja, eu tenho projetos, vamos citar um exemplo. Se eu uso, se eu tenho um projeto de uma unidade industrial, que ela, para produzir uma unidade de um produto, ela emite X unidades de gases de efeito estufa, se eu mudo esse projeto, se eu faço um projeto, se eu mudo a tecnologia, eu faço uma tecnologia mais eficiente, aonde esse meu produto, ele é produzido com uma quantidade menor, uma emissão menor, uma pegada menor de carbono, essa diferença nesse meu projeto, eu tenho isso como um crédito, certo? Então, eu posso comercializar esse crédito. Isso surgiu no protocolo de Kyoto e isso é gerenciado, a gestão disso é feita pela ONU. Perfeito. A gente pode colocar, então, como se fosse o termo crédito de carbono como uma moeda de troca entre os países. No início, sim. Hoje existe um mercado voluntário que pode ser negociado também entre as empresas. Então, esse crédito, então, esse projeto, eu tenho um projeto, eu vou desenvolver um projeto, aonde ele vai permitir que eu tenha uma redução das emissões de CO2, essa redução eu tenho crédito e eu posso comercializar esse crédito com quem não consegue reduzir as suas emissões. Então, se um país, certo? Por exemplo, quem comprou muito crédito de carbono do Brasil foram os japoneses. Então, o Japão, ele precisa atender as suas metas dentro do protocolo de Kyoto. Ele tinha que reduzir uma certa quantidade de gases de efeito estufa do que ele se comprometeu na convenção clínica. e ele não consegue atender a essa meta, ou ele pode fomentar projetos ou comprar projetos de países em desenvolvimento, no caso do Brasil, aonde esse projeto estaria fornecendo aquela quantidade de créditos que ele precisa. Então, houve um mecanismo de mercado, aonde houve uma negociação, onde existe uma negociação de compensações entre países, entre empresas, certo? Que precisam reduzir as suas emissões. O Brasil hoje, em 2021, ainda participa desse acordo e hoje a realidade é essa também? Estamos vendendo esses créditos de carbono? Então, ainda existe, existe um mercado interno, no âmbito internacional, com o acordo de Paris, há um artigo que precisa ser regulamentado para continuar nesses créditos. Por quê? Hoje, todos os países possuem metas de redução. O Brasil foi lá e ofereceu as suas metas, de todos os países. Não existe mais aquela do país desenvolvido, apenas o país desenvolvido ter a sua redução. Mas todos os países, a nível global, apresentaram para a ONU, no Acordo de Paris, suas metas de redução. O Brasil também ofereceu as suas metas de redução. Então, tem ali várias atividades, que é acabar com o desmatamento ilegal, acabar com as queimadas, minimizar as alterações de mudança do solo, energia renovável, enfim. E tinha um também, que é a questão do crédito de carbono. Então, como todos os países têm metas para redução, se eu tenho esse crédito aqui no Brasil, esse projeto de MDR, e eu vendo esse projeto para um país do estrangeiro, para um outro país, essa quantidade, ela deixa de ser um crédito do Brasil e passa a ser um crédito de quem compra, ou isso não, porque isso hoje ainda não está bem regulamentado. O Brasil, ou a ONU, espera regulamentar esse trade, esse comércio de crédito de carbono, agora na próxima convenção da COP, a COP26, em Glasgow, na Escócia, onde um dos itens vai ser discutida, essa questão do mercado internacional de crédito de carbono. O mercado hoje, a nível interno de Brasil, existe um mercado voluntário, aonde aqueles projetos que possuem crédito de carbono, eles podem negociar com empresas que querem reduzir as suas emissões, a sua pegada de carbono. Então, hoje existe o mecanismo do crédito de carbono, então, por exemplo, você tem uma empresa e você durante um ano, durante um determinado tempo, as suas atividades, não é só indústria, mas qualquer atividade, ela gera uma emissão de gases de efeito estufa. E você, você coloca assim, não, eu quero neutralizar, eu quero compensar essas minhas emissões. Então, como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, você tem um carro, o seu carro, ele usa gasolina. Se você, você emite, você roda X quilômetros por dia e você emite X toneladas de CO2. E você, o seu carro não é flex, seu carro é só gasolina. Você, pô, o meu carro é só gasolina, mas eu queria neutralizar minhas emissões de CO2. Eu não consigo usar álcool. Como é que eu faço? Você pode comprar crédito de carbono e dizer, olha, eu comprei crédito de carbono do projeto tal e eu vou dizer que eu compensei, eu neutralizei as minhas emissões. Então, eu, com isso, eu reduzo a minha pegada de carbono ou a minha intensidade de carbono quando eu não posso fazer na própria atividade. Certo? Eu posso ir lá e compensar. Então, podemos dizer que a gente evoluiu. com crédito de carbono. A gente evoluiu naquela ideia inicial lá do protocolo de Kyoto que era só entre países. Então, por exemplo, em Santa Catarina, a nossa realidade, uma indústria catarinense ou uma empresa catarinense pode sim comprar créditos de uma outra empresa ou uma outra indústria catarinense e compensar essas emissões. Perfeito. Perfeito. Então, dentro aí da sustentabilidade, das discussões da mudança do clima, o que as empresas estão fazendo? Olha, ela faz o seu relatório de sustentabilidade, o seu relatório para os acionistas, para o mercado e ela, nesses relatórios, ela diz quanto ela emite de CO2. Ela pode emitir gases de efeito estufa, não só CO2. A convenção da ONU, ela convencionou, ela trouxe tudo para a mesma base. São vários gases que causam aquecimento global, mas, para ter uma mesma base, é tudo referenciado em CO2. Então, por exemplo, tem uma atividade que ela faz o seu relatório para mostrar para os acionistas qual foi o desempenho econômico e o desempenho socioambiental. Nesse desempenho socioambiental, ela diz, olha, a minha atividade, ela gerou tantas toneladas de gases de efeito estufa, X quantidade de gases de efeito estufa. E eu neutralizei, ou eu compensei, comprando créditos de carbono do projeto A, B e C. Então, eu emiti tantas toneladas, mas eu comprei, eu fomentei aquele projeto que a ONU chama de projeto de desenvolvimento limpo, que são os MDLs, dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo. Se eu tenho um carro a gasolina, ou um carro flex, e eu uso gasolina, existe aquela conta que já está na cabeça das pessoas, infelizmente, de que, ah, eu só vou usar álcool se o preço do álcool tiver com menos de 30% o valor da diferença. Mas está esquecendo que, se eu estou utilizando o álcool, eu não estou emitindo o CO2. Por quê? Porque o álcool é um biocombustível, ele é renovável. O CO2 que ele emite, ele é absorvido na plantação da cana. Ao mesmo caso, se eu queimo queimo um gás natural, por exemplo, vamos pegar um exemplo das cidades onde tem aterros sanitários. Eu coloco esse aterro sanitário e esse aterro sanitário vai entrar em decomposição, é matéria orgânica, e vai produzir, nessa decomposição, vai produzir metano. Esse metano, ele tem um potencial de aquecimento global 25 vezes superior ao CO2. Então, se eu não faço nada nesse aterro, se eu simplesmente permito que essa emissão seja dada como metano, eu tenho uma emissão 25 vezes maior do que o CO2. Então, se eu queimo esse metano, eu estou gerando 25 vezes menos gases de efeito estufa. Isso, pelo simples fato de eu queimar esse metano, que é o biogás. Agora, se eu pego, notem aqui, se eu pego esse biogás e jogo ele, por exemplo, aqui em Santa Catarina, para aquecimento de aviários, para produção de água quente para a indústria, se eu produzo eletricidade, esse projeto pode ser um projeto que me dê crédito de carbono. eu faço o projeto, entrego isso para a ONU e a ONU ela reconhece isso como crédito de carbono. Eu posso estar comercializando isso. Então, notem, são ações que podem se dar, são ações que é onde eu posso, no meu dia a dia, através do automóvel, através de aproveitar os dejetos, através de capturar os gases de um aterro sanitário, são várias formas que se tem para evitar o aquecimento, para contribuir em evitar o aquecimento global. E quem compra também, apesar de estar emitindo mais gases, né, Magri? Nessa compra, ela já, por passar pela ONU, uma chancela, uma certificação, ela também recebe esse credenciamento, esse certificado de uma empresa preocupada com o meio ambiente, apesar de estar emitindo gases em excesso também, né? Magri, eu vou te pedir um minutinho, a gente vai fazer uma pausa aqui no programa, a gente vai continuar no segundo bloco aqui na TVA, falando a respeito dos créditos de carbono e também da questão ambiental e uma entrevista exclusiva com o secretário de desenvolvimento econômico aqui do estado de Santa Catarina. Não saia daí! Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando do assunto créditos de carbono e também a questão ambiental e neste bloco a gente vai falar mais sobre Santa Catarina nessa questão ambiental também e, por que não, dos créditos de carbono. A gente está entrevistando José Lorival Magri e eu pergunto para o Magri o seguinte, o senhor trabalhou na área pública e atua também atualmente no setor privado, como é que está o nosso estado de Santa Catarina quando se fala em sustentabilidade, em mudança climática e também em créditos de carbono, Magri? Santa Catarina é um estado diferenciado porque ele é um estado que tem uma diversidade no uso do seu território, na ocupação do seu território, ele tem uma diversidade muito grande em termos de atividades socioeconômicas, ele tem, nós não temos grandes concentrações industriais ou grandes concentrações de população. Então, Santa Catarina tem aí uma boa distribuição na região. E, mesmo tendo um relevo bem acidentado, Santa Catarina, no último estudo, agora, no final do ano passado, feito um estudo muito importante, muito bom, feito pelo governo do estado, contratado pelo governo do estado, feito pela FURB e o DESC, no levantamento da vegetação que tem em Santa Catarina, onde mostra que 38% do território é coberto por floresta nativa, 10% do território é floresta plantada, e 16% é agricultura. então, nós temos aí em torno de 4 milhões, quase 5 milhões de hectares que são, no caso de mudança climática, que são absorvedores de CO2. Esse CO2 é absorvido pela floresta e ele fica retido, são chamados sumidouros de gases de efeito estufa. Um outro item muito importante é, como eu falei, a indústria, o comércio, eles estão bem diversos. E nós temos aí a questão da agroindústria que é muito forte, o reflorestamento é também muito forte, e nós temos a agroindústria onde grande parte dos dejetos dos animais ou dos efluentes da própria agroindústria são transformados em biometano, em biogás. Isso faz com que, além da utilização desse biogás, desse biometano, além dessa utilização, de estar sendo utilizado, está dando um valor econômico para isso, que seria um gás que estaria aquecendo o planeta, ele está produzindo, fazendo parte da produção. Então, isso mostra que Santa Catarina está aí dentre os estados brasileiros, com exceção dos estados do norte, mas ele tem aí um bom equilíbrio entre a produção econômica e a conservação ambiental. Só para você ter uma ideia, Santa Catarina, ela tem aí, nós temos sete milhões de habitantes, certo? e a média nacional de emissão de gases de efeito estufa, ela está na faixa aí de duas toneladas, 2,2 toneladas de CO2 por habitante. Isso significa que nós temos aí a população em Santa Catarina emite em torno de 15,6 milhões de toneladas por ano de CO2. Muito bem, o que é que significa isso? Significa que aqueles 38% de mata nativa, que são os 3 milhões, 3,6 milhões de hectares, eles absorvem 94 milhões de toneladas por ano. Se você for ver a área de reflorestamento do estado, ele absorve 25 milhões de toneladas de CO2. Então, no balanço das emissões de emissão versus só levando em consideração floresta, de captura de CO2, o sumidouro de CO2, a captura de CO2, nós temos aí 15 milhões contra quase só de floresta plantada 25 milhões. Então, nota, o estado tem um crédito, não vou dizer crédito de carbono, mas ele tem um crédito frente às mudanças climáticas a nível global. Isso, Santa Catarina. Então, há uma vontade, um interesse, uma necessidade a nível mundial de você preservar as florestas, principalmente por serem absorvedores, eles estocam carbono. E esse carbono, no caso da floresta, essa madeira do reflorestamento, ela é considerada como uma energia renovável. Outro item que Santa Catarina tem em função do seu relevo, da sua hidrografia, são o PCHs. Santa Catarina tem um bom potencial de PCHs. PCHs são consideradas pequenas centrais hidroelétricas, são consideradas como unidades geradoras de energia elétrica renováveis e são, inclusive, elegíveis em créditos de carbono. Beleza, perfeito. Se falar em elegível, vamos falar agora para o senhor eleger. Uma ação, o senhor falou que Santa Catarina está em destaque se a gente comparar com as principais regiões do Brasil e até mesmo globais, mas tem coisas a melhorar ainda. Se a gente precisasse eleger apenas uma questão a ser melhorada a curto, médio e longo prazo em Santa Catarina de maneira objetiva nessa questão ambiental, o que o senhor elegeria para os próximos anos? Para os próximos anos eu elegeria o saneamento, a questão do saneamento. O esgotamento sanitário em Santa Catarina, infelizmente, ele está em débito, ele tem um déficit muito grande e não podemos esquecer o esgoto, se ele não for devidamente tratado, ele contribui para a mudança do clima, porque é matéria orgânica. Além de ele poluir, certo? De ele estar poluindo os rios, ele tem o problema todo da questão sanitária, da questão ambiental, da qualidade das águas, certo? Ele também contribui com o aquecimento global. quando fala assim aquecimento global não é referência de poluição, mas é a mudança do clima a nível global aonde o Acordo de Paris está prevendo aí um grau e meio acima do que era antes da Revolução Industrial de 1880. E agora, o que se quer? Não quer se passar de dois graus, certo? E uma coisa, um item que trata aí de saúde pública, de qualidade ambiental, é a questão do saneamento. Tudo isso entra lá nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Dentro dos ODS, nós temos o ODS Água, o ODS Saneamento, o ODS Mudança do Clima, o ODS Energia Renovável. Então, tudo isso são objetivos para buscar de um desenvolvimento uma melhor qualidade de vida e conservação, preservação ambiental. Ok, Magri, você que nos acompanha em casa também aqui pela TVAL, a gente vai conhecer agora um pouquinho mais do que vem sendo feito aqui no estado de Santa Catarina, nessa área ambiental, questões de crédito de carbono. Santa Catarina se destaca pela diversidade em seu ecossistema. São quase 4 milhões de hectares do território cobertos por florestas nativas. Já as áreas de reflorestamento cobrem 10,5% do total. A agricultura está presente em quase 17% e as pastagens e campos naturais foram mapeados em outros 29%. Os dados são do projeto Monitor SC, que utilizou tecnologias inovadoras de processamento de imagens de satélite e dos dados do inventário florístico florestal. Segundo o secretário executivo do meio ambiente, são várias as frentes no estado para garantir a sustentabilidade. Dentre eles, eu destaco o programa com a gestão, que é um programa de gestão de recursos hídricos, o programa Qualiáguas, que é um programa para monitoramento da qualidade da água, o programa do zoneamento ecológico e econômico, que visa realizar o zoneamento do estado relacionado à parte econômica e sustentável. E temos também o Monitor SC, que é um mecanismo, um sistema que faz o monitoramento das florestas e dos parques e das regiões ambientais do estado. Com esse Monitor SC, existe a possibilidade de levantamento de dados específicos, criação de indicadores para a melhoria da sustentabilidade no estado. Entre as ações estão projetos para o gerenciamento da água e dos gases de efeito estufa. Sabemos que, hoje em dia, existem diferentes formas de garantir o sequestro de carbono. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e o Governo do Estado sempre incentivam o desenvolvimento de pesquisa, inovação e novas tecnologias na área. Um dos exemplos de projetos aqui desenvolvidos é o programa Produtor de Águas, que é um programa que visa garantir a qualidade e a quantidade de água em diferentes regiões estratégicas do estado. Uma outra questão que é interessante lembrar é o Sistema de Gerenciamento de Gases de Efeito Estufa, o GE, que é um mecanismo, um sistema que faz com que as empresas e as instituições possam se planejar e fazer toda a sua análise estratégica para os gases de efeito estufa e definir as suas políticas ambientais. Ao encontro da Agenda 2030 da ONU, Santa Catarina participa de uma das principais plataformas globais para o acompanhamento das políticas corporativas de sustentabilidade. Somos também o estado pioneiro no Brasil a fazer parte do programa CDP, Supply and Chain. que é um programa que visa trazer sustentabilidade ambiental para a cadeia de fornecedores das principais indústrias que atuam em Santa Catarina. Fazemos parte também e desenvolvemos o programa Qualidade do Ar, que tem como objetivo inventariar a emissão de gases dos automóveis, das queimadas e das indústrias. Está previsto também para 2021 o inventário biogênico, que é um inventário que vai trazer toda a produção de gases de efeito estufa, toda a questão da mitigação e dos impactos causados pelos gases de efeito estufa em Santa Catarina. Santa Catarina se destaca pela diversidade econômica e pelos índices de desenvolvimento. Um dos grandes desafios é continuar crescendo e ao mesmo tempo manter os ecossistemas. Por isso, a importância de projetos e ações com foco no desenvolvimento econômico sustentável. Em Santa Catarina, o desenvolvimento econômico anda junto com o meio ambiente. É por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também o é sustentável, tendo em vista que está sobre o seu guarda-chuva a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, que encontra a justa medida, o justo equilíbrio entre os incentivos econômicos com o cuidado do meio ambiente. Também está nesta Secretaria o IMA, que é o órgão fiscalizador do meio ambiente catarinense. Também está a Fundação de Pesquisa que incentiva a inovação. Bacana. Seu Magri, estamos com o tempo chegando ao fim, mas eu gostaria de uma mensagem final falando da questão do aquecimento global e principalmente das metas desse Acordo de Paris de 2030, 2050, para a gente encerrar o Santo Inovação de hoje. Ok. Nós temos aí, o Brasil faz parte do Acordo de Paris, nós temos que fazer, que entrar aí em redução das emissões brasileiras, hoje as emissões estão na ordem de 1,2 bilhão de toneladas por ano, a indústria, ela é responsável por menos de 5% dessas emissões, e no Acordo nós temos 2030, 2050, aonde em 2030 nós temos aí até 2030 que acabar com as queimadas e a exploração irregular e ilegal, ter aí a recuperação de mais de 13 milhões de hectares de áreas degradadas, mas a meta maior é 2050 ter aí não ter mais emissões de CO2 de atividades antrópicas, atividades geradas pelo ser humano, aonde essas emissões seriam todas elas neutralizadas, aonde a gente, a ONU e o mundo estão discutindo chegar em 2050 com zero de emissões de CO2 além do que é retido, além do que é capturado de forma por tecnologia ou por ambientes naturais como florestas, enfim. Ok. Agradecer mais uma vez então a participação de José Lourival Magri e antes de encerrar parabenizá-lo, porque ficamos sabendo que o senhor foi eleito agora no ano passado personalidade ambiental do Prêmio Expressão de Ecologia, um orgulho para nós catarinenses, meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer aí, porque eu não esperava essa premiação, certo? A gente tem aí no dia a dia, como você falou no início, tem aí uma longa jornada nessa área de responsabilidade social, de responsabilidade social, ambiental, sempre trabalhando na área de meio ambiente. É um reconhecimento, agradeço muito aos jurados, à editora Expressão, no Prêmio Expressão e Ecologia. Agradeço muito mesmo. Parabéns mais uma vez e a você de casa que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado também pela sua participação aí de casa. Se quiser sugerir alguma pauta, o e-mail do programa está aqui embaixo. Em breve voltamos com mais um Santa Inovação aqui na TVA. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto